E agora vou chamar o ursinho Ed para nos dizer qual é o livro que ele vai indicar pra gente hoje no Ler para Aprender. Ed! Olá amiguinhos do Cruzeirinho na TV! Olá Aninha! Hoje eu trouxe uma dica de livro super legal! É mesmo Ed? Então conta pra gente qual é? O livro se chama O que é que não é? Como assim Ed? Aninha! Trouxe um resumo do livro pra você ler pra galerinha! Opa! Vamos conhecer! O que é que não é? Um dente perdido pode ser a boca de um jacaré! É isso que a gente aprende lendo o livro de César Cardoso que tem ilustrações lindas de Cris Aladef. O livro todo traz uma brincadeira sobre o que as coisas não são e reservam surpresas a cada virada de página. Uma patinha solitária, nossa quem diria, virando a página, se transforma numa das patinhas da centopeia e assim por diante. O que é que não é? Da editora Biruta terá lançamento oficial no dia 15 de junho durante o 13º Salão da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil para crianças e jovens no Rio de Janeiro. Nossa Ed! Esse livro parece ser bem legal! Se é Aninha! Eu li e vou ler de novo! Tá aí! Uma dica pra vocês amiguinhos! O que é que não é! Galerinha! Próximo Cruzeirinho eu volto com mais indicações de livros pra vocês! Aqui no Ler para Aprender! Um beijão! Um beijão Ed! Até mais ursinho! E se você leu um livro e gostou, envia aqui pra gente a sua sugestão.